Nunca partir-te, mesmo se partir-te Para mim é um presente do passado de tempos Estás em pensamentos, mesmo fazes dias Com a certeza de que é para sempre o que guardo teu Bem tenho que parar o tempo pela vontade de ver-te Não há minha frente para descer-me, mesmo que já conheça Se é um bocado cedo, apressá-me-nos mesmo Quando até o vento nos levantava para ficar suspensos Hoje sim, não fui nada do que querias Mesmo sem dar-te o que podias, tentei dar-te o que podia Amar-te como devido, apesar do que devia Essa crença de mais tardias, deixar-me como demia Criar-me monotonia, não é do nosso compasso Sei que quem nos conhecia sabe o nosso Contraste e sei que fiques desiludida pelas palavras proferidas O facto de estar a abrir feridas Mas não posso contar que estou bem Porque eu estava contigo no choro Sou-se para rir e onde fosse para ir Mesmo fosse por outro caminho Suporto-te os meus tomos no ponto em que fosse cair Já desde o ponto de partida que não sei de que fosses partir Eu disse que eu estava contigo no choro Sou-se para rir e onde fosse para ir Mesmo fosse por outro caminho Só que não te posso prender nisto O amor é esforço de ver livre Mas és rainha do meu todo até que tenhas outro partido Porquê? Nunca para ter-te, mesmo se para ter-te Para mim é um presente o passado temos Estás em pensamentos, mesmo fazes vezes Com a certeza de que é para sempre o que o quarto eu Mente em que para o tempo pela vontade de ver-te Não há a minha frente para de sempre, mesmo que já a conheça Se é um bocado cedo, apressámos mesmo Quando até o vento nos levantava para ficar suspensos Tu diz-me se há algo que apaga a mágoa Foi-te a luz que me guia às chegas Um barco no mar que não acaba O problema é que tu te espera Que seja alguém que nos salva a alma Já suposto de aguentar marés Não há barco que acalme as águas Parece que não me queres ceder Mas não me queres deixar Parece que perdo sempre No chino perdo mais Porque um não quer ceder e o outro quer ceder Pois inverte-se os papéis Tu diz-me onde é que o nexo se cabe Vem curar-me, então disse-me Agarra-me ou liberta-me Porque o mato é ter de andar nesta jornada Tão incerta, ou te apressas a mostrar-me a água Dou paz e tudo acaba Tanta lágrima derramada Alguma vai ser a gota de água Escondendo a cara Não apago o que na calada acende Já que mesmo afastar-me para outro lugar Estás do outro lado a ver Não sei que as palavras Não igualam o que tu calada acende Já que nunca ninguém viu em mim O que tu vem de nada a ver Só que o tempo não para Então vou ter de me pôr bem Pois só posso contar apenas Com esse tempo que eu tenho Não foi periódico Na medida em que eu não esqueço O que passei Memo, essa nossa química Sente sentido, se seja Nunca partir-te, mesmo se partir-te Para mim é um presente O passado temos Estás em pensamentos Memo, estás vezes Com a certeza De que é para sempre O que o quarto deu